Um jovem está desaparecido depois de sofrer uma queda de moto de uma ponte de madeira e cair dentro do leito no rio Matipó, é na região da estrada vicinal que liga Matipó. A caputira, pessoas próximas ouviram o barulho da queda e gritos de socorro do jovem. Mas quando chegaram no local, encontraram a moto caída sobre a ponte e o capacete boiando no rio. Ah, que tristeza, hein? E moradores auxiliaram nas buscas nas margens do rio. O corpo de bombeiros de manhã a sul foi acionado e uma equipe de busca e salvamento se dirigiu para o local para auxiliar nessa procura pela vítima. Que tristeza, né? Essas pontes têm aquele espaço que coloca para passar só as rodas do caminhão. Às vezes a pessoa desequilibra ali, meu amigo. Lembrar que a gente está no século XXI e ainda existe ponte de madeira, né? Ainda existe ponte de madeira, né, gente? É, e aí nós vamos perdendo aí os entes queridos, os amigos. Ponte de madeira ainda existe. É duro, viu? É duro, é duro. É duro, viu? Tchau.